Fala pessoal do canal Grande Rock! Quanto tempo faz que eu não posto vídeo aqui nesse canal? Já faz mais de seis meses, mas estamos retomando aqui nosso projeto e hoje eu vou mostrar como que a gente faz um tabuleiro de xadrez aqui no Photoshop totalmente do zero. Então abrindo o Photoshop, é só você clicar aqui em criar, vai abrir aqui essa janela, em largura você vai deixar 16, altura 16 e a unidade aqui centímetros. Na verdade você pode colocar qualquer largura, qualquer altura, contando que seja o mesmo número para ele criar um projeto quadrado. Resolução você coloca 300 dpi, aqui pixel por polegada, cores RGB, 8, aqui você não altera, aqui também não e aperta em criar. Beleza, estamos aqui então com o início do nosso tabuleiro de xadrez. Primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em visualizar, novo layout de guias e você vai deixar aqui exatamente como está no meu Photoshop. Colunas número 8, linhas número 8, margem meio centímetro acima, meio centímetro à esquerda, meio centímetro abaixo e meio centímetro à direita. Só clicar OK. Prontinho, já temos então aqui a base do nosso tabuleiro de xadrez. Falta apenas a gente colorir as casas negras que eu vou colocar de um cinza bem clarinho e nessa margem vou deixar preto para fazer o contorno aqui do nosso tabuleiro. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa você vai selecionar aqui a cor. Se por acaso o seu Photoshop não estiver aparecendo, pode ser que o seu esteja assim. É só você clicar em janela, cor e aí a gente vai fazer os quadrados cinzas primeiro. É só você selecionar aqui uma tonalidade de cinza que você quiser. Você pode ver que se você clicar no balde de tinta e tentar clicar aqui, ele vai colorir tudo. Como que a gente faz então para o Photoshop colorir apenas esse espaço? A gente vai criar uma seleção. A gente clica aqui, letreiro retangular, faz uma seleção. Aqui eu vou dar um zoom, um zoom in. Eu vou aproximar o ponteiro do mouse aqui nessa intersecção, cliquei e arrasto. Beleza, ele já fez essa seleção. É só clicar no balde de tinta e pintar aqui dentro. Em seguida a gente vai copiar, fazer uma cópia aqui dessa seleção para colar aqui. Então é só apertar CTRL J. Tá vendo? Ele já criou uma nova camada aqui. Você clica aqui nessa ferramenta mover. E ó, ele copiou igualzinho. Mais uma vez, CTRL J. Coloca aqui, CTRL J. E agora é só a gente fazer isso aqui no tabuleiro inteiro. Tem uma maneira mais inteligente de fazer isso? Tem sim. Só você clica aqui, ó, apertar o CTRL nessas quatro últimas figuras. Dá um CTRL C, CTRL V. Você já consegue colar aqui, ó. Adianta bem o trabalho. E aí você escolhe se você quer fazer no método burro, um de cada vez. Ou no método inteligente aqui, quatro de cada vez. Beleza. Ó, ficou um pequeno... Ficaram pequenos espaços aqui para você ajustar, mas é só você fazendo ajuste fino agora. Depois de você terminar aqui o ajuste fino, a gente vai pintar a borda de preto. Vamos fazer aqui então uma seleção. Retangular novamente aqui, ó. Tudo que a gente quiser pintar. Seleciona a corpeta. Balde de tinta. CTRL D para tirar a seleção. E é só completar aqui o contorno. Bom, aqui ficou com um pequeno erro aqui na borda do tabuleiro teadrez. Para arrumar isso, a gente vai selecionar todas as camadas e vai mesclar elas. E depois a gente vai pintar aí o restante da borda. Vamos arrumar aqui embaixo também. Prontinho. Já está aí nosso tabuleiro teadrez. Para deixar de uma forma mais completa, você pode puxar aqui, ó. Quatro linhas guias. Duas horizontais aqui, duas verticais para fazer o contorno da nossa borda. Só você clicar então aqui em arquivo. Salvar como para salvar o projeto. Ou exportar exportação rápida como PNG, que vai criar um PNG aí do tabuleiro. E aqui está nosso tabuleiro base de xadrez. Então aí nos próximos vídeos eu vou mostrar como que a gente faz as peças. Tanto as brancas quanto as negras. Depois de eu conseguir fazer o tabuleiro completo com as peças. Vai começar aqui os vídeos de tutoriais. Valeu por ter assistido até aqui e até a próxima.